E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? É nóis mais uma vez aqui o Steel falando aqui sobre o jogo da Awakening, ou é da... sei lá como você pronuncia esse nome. Então galera, eu vim aqui falar aqui pra vocês que eu consegui baixar o jogo pela TapTap, certo? Mas antes de tudo, vou ser bem curto aqui nesse vídeo, só pra explicar porque tem muita gente aí, uns aí que eu não vou nem divulgar o nome, tá me chamando de sacana que eu tô fazendo fake news. Não foi só um, foi vários, mas como tem palavrão e tal, aí o YouTube não deixa o comentário e a tona. Beleza. Aí o que que eu fiz? Eu li e simplesmente excluí. E a galera ainda fica falando que eu tô fazendo fake news. Velho, pra quem é game, pra quem tem conteúdo e tal, ou espera algum lançamento, velho, a gente vai de acordo com base do que está sendo falado, velho. Então, o que foi falado na TapTap, foi que o jogo ia ser lançado dia 16 pra todo mundo, não teve nenhuma especificação que ia ser só com o pessoal da China, certo? Então, muita gente, não só eu, muita gente também falou que o jogo ia ser aberto, ia ser lançado dia 16 pra todo mundo e tal, e isso com explicações da TapTap. Que a TapTap, então, promoveu um pré-registro, promoveu uma confirmação de pré-registro, e havia um código por e-mail do pro cara, pro cara poder jogar essa beta teste. Isso que foi feito, todo mundo fez isso, velho. Eu fiz, outras pessoas fizeram isso, muita gente fez isso. E ontem, por volta de 10 horas da manhã, próximo aí de meio-dia, veio um comunicado na TapTap, veio um comunicado da TapTap, que o jogo ia estar disponível pra login e tal, pra login não, pra baixar na TapTap, sendo que, pra fazer o login, pra fazer o teste e tal da beta, pra poder jogar, ia ter uma conta da QQ, precisava dessa conta da QQ. Então, porque eles anunciaram que a beta ia ser aberta, velho, pra todo mundo, e pediram o pré-registro, pediram confirmação no e-mail e tal, sendo que eles fizeram essa cagada, velho. Aí é o que tá, velho. Aí a gente vai, instala, aí como eu instalei, né, o aplicativo, tanto da QQ, como do jogo, olhei aqui, velho, é impossível fazer uma conta na QQ, velho. Impossível, velho. Pra quem é daqui, quem é BR, quem é de outros cantos, sem sei lá, da China. Até os coreanos e outros lá conseguem. Enfim, vamos lá, velho. Agora é o seguinte, se tiver algum BR aí que joga com a galera China, se a galera China ali for de boa, for totalmente de boa com o brasileiro, quiser passar o contato dele, o número dele e tal, e der pra fazer o login, beleza, GG, dá pra jogar. Agora, quem é BR, velho, não tem condições. Enfim, isso aqui que eu tô falando, justamente é uma nota de esclarecimento aí pra vocês, pra não chegar aqui pra todo mundo, não só pra mim, mas pra outros youtubers aí, que chega e tá falando, ah, é fake news, você tá promovendo coisas erradas e tal, deixa só a gente na esperança. Não, não sou eu, velho. É os aplicativos. É quem promove o jogo que fala isso. Então, todos nós vamos de base do que está sendo falado, velho. Então, velho, então é isso aí, galera. É nóis. Valeu e um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.